BANDA 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 DJ Breno e Austin Souza Produções, tocando suas exclusividades. Essa noite vai ser nossa, tá preparado, esperei tanto por você. Vou te dar com carinho, fazer bem direitinho, te prometo que você não vai mais me esquecer. Você promete fazer com carinho, bem direitinho, vai ser minha primeira vez. Você promete, você promete, você promete que você não vai mais me esquecer. Você promete fazer com carinho, bem direitinho, vai ser minha primeira vez. Você promete, você promete, você promete que você não vai mais me esquecer. BANDA 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 BANDA